Por conta própria, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, agora vamos para a nossa sessão glossário do business, na qual nós exploramos termos do universo dos negócios usados em todo o mundo. Hoje nós vamos falar de tipos de canais de vendas e parcerias. Vamos lá, professor? Que tipos são esses? Esses tipos são B2B, B2C e C2C. Peraí, 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 eu explico tudo isso para você. B2B, o termo B2B, a letra B, duas letras B entremeadas pelo número 2. O termo B2B, ou B2B em inglês, foi criado para denominar os negócios ou canais de negócios em que as empresas comercializam produtos entre si. Daí o termo B2B, B2B, que vem do inglês, business to business, de negócio para negócio. Bom, nós temos também o B2C, o B2C, business to consumer, do negócio para o consumidor. Esse é o mais tradicional. É aquele mercado em que as empresas direcionam seus esforços para atrair o consumidor final, o setor de varejo pela internet, por exemplo. Agora, a gente também tem o C2C, de consumidor para consumidor. Quando os próprios consumidores compram e vendem produtos entre si, esse setor se expandiu muito por causa de empresas como Mercado Livre, OLX e tal, essas empresas que permitem que os seus usuários se desfaçam das suas mercadorias que não utilizam mais. Mas nós não estamos falando só de mercadoria usada no C2C, não. Nós também estamos falando de vendas diretas através das redes sociais, por exemplo, Instagram, WhatsApp e tal. cresceu muito, inclusive agora na pandemia, né? E até grandes plataformas como a Magalu, por exemplo, estão aderindo a essa novidade do C2C. E segue a nossa receita de prosperidade vital para a sua vida empreendedora, por favor, né? Sabedoria na mente, força nos braços, excelência na vida, Band News FM no coração. E vamos prosperar! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.